Na voz, pelo contrário, já com uma enorme experiência, agora sai a tentativa de gol, aqui é golaço! Marca o Sporting, coloca-se na frente com um grande golo, eu creio que é da Brenda Pérez, grande momento, o chapéu sobre Carolina Vilão e o Sporting está na frente aos 10 minutos. Novamente Andréia Jacinto fez um mau passo, mas recuperou ela a bola, passa por a Lúcia Alves, ainda Andréia Jacinto, já soube pressão, a Diana vai tentar chegar primeiro do que Carolina Vilão e atenção a este lance na área do Benfica, há penalti, penalti para o Sporting. O campo adversário a ter o controle do jogo, mas numa saída rápida o Sporting ganha grande penalidade. Joana Marchão perante Carolina Vilão, vai partir para a bola lateral do Sporting, o remate e o golo! Marca Joana Marchão, marca o Sporting, minuto 38. Novamente, back-art o passo, fica curto, atenção ao Benfica, pode reduzir e reduz! Marca o Benfica, marca Valéria Cantuário. Apesar de ter apenas 18 anos, já 7 vezes internacional lá, atenção ao Sporting! O Sporting! Marca o Sporting, almoço, minuto 13, sensivelmente da segunda parte. Brenda Pérez tentava sair ao jogado, o Benfica também não consegue a resposta, porque sai ali o mau passo e já a tentativa de assistir, Diana Silva pode ir para o quarto, o chapéu e o golo! Cadu o laço da Diana Silva, é mais um grande momento do Sporting. A Kika, por exemplo, e hoje isso não está a acontecer e o Benfica está com muita dificuldade em ligar o jogo. Que para o melhor, de Brenda Pérez e que grande passo para a Diana Silva, vai tentar chegar, chega novamente, vai para o remate e o golo! 5 a 1, marca Diana Silva, pisa a avançada do Sporting, depois de mais um trabalho sensacional de Brenda Pérez, qualidade...